Cadoc é uma loja muito interessante, na verdade é uma fábrica que veste até o tamanho 70, não é verdade, Tânia? Então você que tá com esquilinhos a mais, vem comprar aqui, vem comprar roupa esportiva, vem comprar roupa feita com qualidade, que a Cadoc tem isso pra te oferecer, tá? Gente, aqui as bermudas de canvas e de tactile, só pra você ter uma ideia, olha o tamanhão dessa daqui. Essa ainda não é nem a GG, né? Essa é a G. Olha o tamanho dessa bermuda. Tem outra, tem até o tamanho GG, tá? Essa daqui também é uma bermuda G de canvas, olha que bárbara. Num preço super especial. As meninas, 12 reais. 12 reais, você tem que fazer a festa, levar uma de cada cor porque é direto da fábrica. Essas calças aqui em tactile são bárbaras, são bem confortáveis. Tem também até o tamanho GG que veste até os 70 e tá saindo o mesmo preço das calças de moletom. Tem muita variedade de cores, de modelos, de tamanhos, tá? A PMG e GG. Essa daqui é o G da calça de moletom. Olha que gostosona, bem ampla, bem encortada, acabamento de primeira. Qualquer calça de tactile ou de moletom, 16 reais, é só isso? Apenas 16 reais. 16 reais. Tem calça normal de adulto também por mais de 90, hein? Camisetas, quantos você vai vender cada uma? Essas aqui, 11 reais. Tem muita variedade de cores, os tamanhos são bem especiais, com bordado. Olha que camisetona, gente, 11 reais, tá? Calça de gorgurão, feminina, pra você que já quer uma coisa mais clássica, mais charmosona, tá custando quanto de gorgurão? 16 reais. 16 reais. Tem várias cores diferentes pra você escolher. E tem de crepe também, com precinho caprichado. Promoção é até sábado, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até às 7. Sábado e domingo, de 10 até às 5. É achado, vem buscar aqui correndo. Rua Heitor Penteado, 1741 na Pompeia e Rua Afonso Sardinha, 387 na Lapa. Telefone daqui, Tânia? 8. 864-74-24. Fácil, você vai ficar elegante, viu? Vem, assuma seus quilinhos e fique bem esportivão na Kadoch. Estamos esperando você. Vamos lá.